O que você gosta daqui? Como você explica isso? Eu acho que é uma união de várias coisas, né? Então, o dom é importante, né? O que seria o dom pra você? Por exemplo, você tem um dom de apresentar, de entrevistar. Eu tenho uma predisposição a fazer tal coisa. Mas aí... Não quer dizer que eu vá desenvolver. Não, aí você tem que desenvolver. Aí você tem que treinar. Aí é a minha parte. Aí entra o esforço. Você já nasce com um determinado dom. Tem gente que é mais... Pra música. Pra música. Tem gente que é pro esporte. Tem gente que segura mais a pressão. Tem gente que não segura. Então, tudo bem. Basta você descobrir, assim, o que me faz feliz. Qual é o meu verdadeiro dom. E aí você tem que lapidar esse teu dom. Mas você teve a sorte de descobrir logo esse dom? Desde pequenininho, cara. Eu já brincava com os moleques. Qual é a sua memória mais antiga? Eu brincando com os moleques quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu não gostava de brincar de boneca. Eu era assim, pega-pega com os moleques. Esconde-esconde. Carrinho de rolemã. Aquele carniça, como que chamava? É de pula-sela. É pula-sela. Pula-sela. Mãe da cela. É com os meninos. Por quê? Porque aquela coisa de você desafiar a outra pessoa, entendeu? Entendi. Competitiva. E competir com as mulheres, pra mim, era muito mais fácil. E como eu nunca gostei da facilidade, né? Eu sempre busquei a dificuldade pra depois eu ter a facilidade. Que nem eu falo isso nas minhas entrevistas. Quando eu comecei a jogar, eu já comecei numa escolinha mista. Onde era homens e mulheres. Chegando no clube, o técnico... Mas você não passou por outros esportes antes? Foi direto no basquete? Não. É mesmo? Eu aprendi na aula de educação física da escola. Eu aprendi o handball, eu aprendi o atletismo. Mas foi no basquete que eu me apaixonei. Que você se encontrou aí nesse time. O dom que eu tinha era de ser uma atleta. Tá. Competição, aquela coisa de garra, luta, tal. De explosão. De explosão, tá. Mas quando eu vi a bola de basquete, aí eu me apaixonei. E nesse que era masculino e feminino, tinha homem e mulher? Isso, homem e mulheres. E aí o técnico... E você era mais baixa em relação aos homens? Eu não sou alta. Claro. Né? Então você ainda tinha essa dificuldade. E os homens, ele tem uma facilidade. Que eles são mais rápidos. Eles são mais ágeis. Mais força física. Eles são mais fortes. E salta mais. E salta mais. Ah, é salta mais também? É, o homem tem uma explosão maior do que a mulher. E aí? Tanto é que poucas mulheres enterram e praticamente no basquete todos os homens enterram. Mas isso foi bom pra você treinar com o homem? Sim, porque eu tinha dificuldade pra jogar contra eles. Eu tinha dificuldade pra marcá-los. E eles aqui, né? Isso. E quando eu fazia uma cesta em cima deles, pra mim era nossa. Era vitória. Era vitória. Só que quando eu ia jogar contra umas meninas, contra as meninas eu arrebentava. Era facilidade. Exatamente. Entendeu? Mas então, vamos lá. Você vê que tem o dom fazendo os esportes. Mas aí teus pais te encaminharam? Foi uma coisa sua? Como foi? Foi tranquilo? Eu... Você nasceu em Sorocaba, certo? Não. Eu nasci em Potirendaba. Onde é? Que fica ao lado de... Entre Catanduva e São José do Rio Preto. Eu sou de Penápolis. Penápolis é bem lá mais lá frente. É. Um pouco antes então de Penápolis, saindo daqui de São Paulo? Não. Saindo daqui é antes de Penápolis. Tá. Antes de Bauru... Não, Bauru é o outro lado. É o outro lado. É o outro lado. Tá. Então assim, muitas pessoas, eu acho que essa geração de hoje fica muito assim, muita desculpa, lamentações. Todo mundo é vencedor. Ai, ninguém me ajudou, eu não tive uma oportunidade, minha família não me incentivou. Cara, o meu pai e minha mãe foram ver meu primeiro jogo, eu já estava na Seleção Brasileira há dois anos. É. Ah, eles não eram de acompanhar então? Não, porque meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava em casa. O que que teu pai fazia? Meu pai era pedreiro. É, trabalhava pra caramba. Trabalhava pra caramba, não tinha essa de... Então assim, eu fui buscar a minha oportunidade, entendeu? Achar a sua própria motivação. Eu que fui. Através da educação física, eu fui descoberta numa escolinha de basquete e logo eu já estava no clube. Mas isso onde? Que cidade já? São Caetano. Ah, então... São Caetano do Sul. Mas então você nasce... Eu nasci em Potirendaba, com dois anos de idade eu fui pra São Caetano do Rio Preto. Com nove anos eu vim pra Santo André. Aprendi o esporte em Santo André, handball, atletismo e tal. Onde? Em Santo André. Não, mas qual clube? Na escola. Ah, na escola mesmo? Na escola. Quando eu fui pra São Caetano, eu entrei numa escolinha de basquete. Por quê? Porque eu fui chamada por uma... Me chamou a atenção porque aquela escolinha era de uma jogadora da Seleção Brasileira. Nunca tinha visto essa mulher na vida, não sabia quem ela era, mas pelo fato de falar que ela era da Seleção Brasileira, me chamou a atenção. Aí eu fui. De uma oportunidade. Ali ela falou, pô, essa menina é craque, que era a escolinha mista. Entendi. Ah, nessa que você tá falando. É. Aí eu fui, logo em seguida eu já fui pro clube. Com quantos anos? Com 14 anos, com 15 eu já tava no clube. Com 16 eu já era titular da Seleção Brasileira. Adulta. 16 anos? Você vê, né? O dom... Nossa. Mas aí entra o processo daquela coisa que eu disse a você. A dificuldade que você sente, que você tá disputando com gente que é maior que você. É, mais forte. Ó, vou te dar um exemplo. O meu filho aqui no Brasil, ele tá indo pra terceira olimpíada já. Ele é do hipismo. Com 17 anos já era o melhor aqui, do adestramento. O que que ele fez? Ele catou as coisas dele, foi morar na Alemanha sozinho. Pra ter o desafio. Porque lá estavam os melhores. Porque ser melhor aqui... Ok, e aí? Eu quero ser o melhor aonde estão os melhores, entendeu? Então ele puxou esse lado meu. Eu nunca busquei... Ah, eu sou campeã, sou campeã, mas eu sou campeã ganhando com as meninas. Eu quero ser campeã jogando com os moleque, entendeu? Que eles são superiores a mim. Então meu filho tem esse lado. Ele foi pra Alemanha. Ele já tá morando lá na Europa já há um tempão. Poxa, que legal. Pra poder disputar com os caracão mesmo, entendeu? Com os medalhistas olímpicos, com os medalhistas mundiais. Entendeu? E foi pro hipismo, olha só. Graças a Deus. Por que você sofre menos? Meu, já pensou meu filho jogar basquete? E você lá assistindo, não podendo fazer nada. E todo mundo cobrando ele como se fosse a mãe. É verdade. A sorte minha é que o meu ex-marido tem aras. E aí eu já... Quando ele nasceu, eu já meti no lombo de um cavalo. Ah, ele já se deu bem. É. Mas voltando, então, com 16, você tava na seleção. Como que era? Dois anos depois que eu peguei a bola pela primeira vez, eu já era titular de seleção brasileira adulta. Caramba. E pra você? Sofri pra caramba. Como que era na tua cabeça? Assim... Tem uma pazinha aqui, você não... Eu só nem vi, quase que eu engulo. Por isso que eu tô falando, Fabi. Quase que eu engulo. Eu também, quase que engulo. A pazinha é muito pequenininha. Eu nem vi. Eu também. Se ele não fala... Como que foi na tua cabeça, então? Tipo, atingir... Então, como é que é a minha cabeça? A minha cabeça é de ganhar. A vitória pra mim é importante. Independente de quem seja, onde eu estou e que posição que eu esteja hoje. Então, sempre, o próximo sempre é o mais importante. Então, assim, eu vou jogar amanhã contra quem? Aquilo é o mais importante pra mim. Então, eu treino pra ganhar aquele jogo. Esquece o que você fez até ali? Não, aquilo já foi passado. Quem vive de passado é museu. Não conta? Não, pra mim não conta. Eu só... Qual que é a próxima competição? Qual que é o próximo jogo meu? Eu trabalho pra aquilo ali, entendeu? E aí eu fui crescendo. E aí é o seguinte, se a vitória muda você, ela já não te pertence mais. Como assim? Se você... Se você muda porque venceu, a vitória pertence àquela pessoa que trabalhou pra chegar ali. Quando você chega ali e você muda, aquela vitória não te pertence mais. Entendeu? Então, você tem que continuar sendo aquela pessoa simples. Aquela pessoa humilde que conquistou tudo aquilo através de muita dedicação, de muita disciplina. Da pessoa se ficar envaidecida ou achar que ela é dona da vitória. Ela não pertence mais à... Aquela vitória não pertence a você. Ela pertence àquela pessoa que trabalhou muito pra chegar lá. Entendeu? E se você não continuar trabalhando, não vai vir a vitória só porque você... Muitas pessoas você vê chegar ali e depois a pessoa some. É. A pessoa cai. Entendeu? Então, você tem que continuar tendo aquela cabeça de quando você trabalhou pra caramba pra chegar ali. Mas nessa idade você tinha vida social ou era só esporte? Você conseguia ainda ter uma vida social? Porque imagina, qual que era a tua rotina aos 16 anos, 15 anos? Quando você tem 16 anos até uns 30, você tem que focar no seu sonho. É. Qual que era o meu sonho? Era ser uma grande jogadora. Qual que era o meu sonho? É sempre continuar vencendo e me aprimorando o tempo todo. Se você foca a sua cabeça em várias coisas ao mesmo tempo, a possibilidade de não dar certo em nenhum é muito grande. Então, você tem que colocar... Prioridade. Eu escolhi ser uma jogadora de basquete, então eu vou priorizar aquilo. Olha, eu me casei com 29 anos. Tá. Depois que eu me casei, eu continuei colocando em primeiro plano a minha carreira. Mas isso explicou pra ele? Meu filho, isso já tá na minha cara. Se você encher meu saco, você já dança. Falou, meu foco. E ele era o rei da noite. Isso, era completamente oposto. Exatamente. E quando eu me casei, todo mundo falou assim... Não vai dar certo. Agora essa daí vai cair pra noite. Ah, acharam que você ia cair. Agora essa mulher vai cair pra noite, festa, badalação, alta sociedade. Isso aqui. Meu, depois que eu casei, eu fui campeã pan-americana, campeã mundial e vice-olímpica. Olha só. Foi depois que eu me casei. Por quê? Porque continuou a minha prioridade sendo a minha profissão. Você não precisa mudar porque você casou. Você não precisa mudar a sua prioridade porque você tá namorando. Você pode caminhar junto, entendeu? Entendi. Agora, em primeiro plano tem que vir a sua profissão. Aí quando eu quis ter filho... Mas que tinha metas? Quando eu quis ter filho... Com quantos anos você fez isso? Aí a prioridade... Com 36 foi o meu primeiro filho. Eu já tava casada há sete anos. Quando eu resolvi dar prioridade à minha família, quando eu estava grávida, falei... Bom, agora a minha prioridade não é mais o basquete. A minha prioridade é a minha família. Entendi. Mas eu planejei isso. Não dá pra você atirar pra do outro lado, cara. Mas, Hortência, quando você era uma menina, né? Quinze anos... Eu namorava. Ah, você namorava? Claro que eu namorava. Mas o cara enchia o saco e ele dançava na primeira. Tomava um toco. Cara, como assim, meu? Você quer me tirar do basquete? É, cara. É tipo tirar a minha vida, né? Você pode no máximo andar junto agora. Ele na frente, ele como prioridade? Entendi. Jamais. Por quê? Porque, meu, eu sempre busquei o caminho de ser o melhor, nunca de ser mais ou menos. Você quer ser mais ou menos, você anda atrás do seu... E você vê hoje em dia jogador que tem a capacidade de ser muito mais e se perde nesse meio com dinheiro, com festa, com balada. Dinheiro, mulher, filhos e tal. Então, o que acontece? Quando você... Eu tô falando isso pra quem quer ser o melhor. É. Melhor do mundo. Exato. Né? De realmente... Não é só de se destacar, é ser o melhor. Quando você divide as suas atenções, cara, não dá pra você dividir as suas atenções. Então, por exemplo, quando eu era... É que nem aqui, eu tive que parar de fazer show de stand-up pra me dedicar aqui, não dava pra ter dois focos, né? Exatamente. Quando eu me casei e eu fui pro Campeonato Mundial, eu falei assim pro Vitor, que era meu marido na época, eu falei, cara, você vai ficar aqui no Brasil. Você não vai ver meu marido. Pra não ter distração. Porque eu não quero ficar pensando... Tá aquela preocupação se ele já chegou no ginásio, se ele já recebeu o ingresso, se ele... Eu não quero saber. Eu quero focar 100% naquele campeonato, entendeu? Eu... Eu...